É hora de tentar, não temos que lutar, só procuramos conhecer você nesse lugar Apenas sobreviva até o dia clariar Pra fazer o que quiser Acho que agora é a hora da gente conversar Reis não tem que ter canal nenhum pra conferir Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar Eu vou-me embora daqui da África, eu vou me aposentar Cuidar dessa criança eu não irei E o que eu quero mais é ter